O Luiz Antônio se posicionou também e falou sobre essa questão. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos da CUTRU-FM. Olha, Gonçalves, há muito tempo que a gente tem visto aqui nessa Câmara projetos chegarem aqui com erros. E um projeto desse, que é um projeto autorizativo ao presidente da autarquia para negociar débitos, é um projeto autorizativo que autoriza o presidente a negociar os débitos atrasados, a dívida ativa dos alunos daquela autarquia. Você imagine um projeto desse depois ser descoberto pelo Tribunal de Contas e esse projeto está com números diferentes, com encaminhamentos diferentes. Então, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Eu não diria que isso é erro comum, não. Isso é um erro de irresponsabilidade de quem prepara uma documentação para vir para uma Câmara de Vereador. Porque esse é o terceiro projeto que veio para a Câmara de Vereador em oito dias, tratando desse assunto, que é o assunto do parcelamento da autarquia, da faculdade. Então, a gente fica preocupado. E o vereador Osso foi quem leu primeiro e viu esse erro. Nós acompanhamos, não é, o vereador Osso, não só o vereador Osso, mas a Câmara de Vereador de Limoeiro, de uma forma geral, se pronunciou que está errado. Esse projeto não poderia ter vindo de maneira alguma para votação. E chegou para ser votado e eu realmente, eu quero aprovar. Agora, eu não aprovo nada que venha com errado de nascença, vamos dizer assim. Um projeto com erros, eu não posso aprovar. Porque aí eu estou dando um atestado de ignorância, um atestado de burrice, não é? Que eu não faço isso. Só se for, eu posso até fazer, acontecer alguma coisa de aprovar uma coisa dessa forma, mas eu não tomei conhecimento. E aí, quando eu não tomo conhecimento, quando eu não tenho tempo de ler um projeto, eu não posso votar. O projeto vem com regime de urgência, não é? 48 horas para você ler um projeto desse e ter que decidir o favorável ou não. Então, eu fui para a tribuna e falei e estou falando aqui. Essa gestão, ela tem dois anos e sete meses já praticamente, não é? Com relação à autarquia, a autarquia está aí na UTI. A autarquia está numa situação dificílima. Em 2012, a autarquia tinha 9% de inadimplência. 2012, inadimplência. Em 2014, ela chegou a 13, 14% de inadimplência. Aliás, em 2016, quando a professora Rosé Jara deixava a gestão, ela já estava com 16%. E agora, agora, ela está com 22,3% de inadimplência. Ou seja, de lá para cá, de 2017, 2018, 2019, dois anos e meio, a inadimplência passa de 14 pontos, está aqui, 14 pontos alguma coisa, para 22,3% de inadimplência. Não estão pagando aos professores, não é? Aos fornecedores. A situação da autarquia é uma situação complicada. E a gente, eu estou aqui para aprovar o projeto. Agora, projeto vindo de forma errada, eu não aprovo. Agora, quero aprovar porque eu sei da dificuldade e da situação que a autarquia está passando. E eu prezo muito por essa autarquia. É um patrimônio de limoeiro. É um patrimônio nosso, da educação do limoeiro. É um patrimônio nosso, da educação do limoeiro.